Olá boa tarde pessoal, temos aqui mais um vídeo, é novo, não se esquecem de assistir até ao fim. Os azuis estão muito, está fresco, dá um calor, nem se pode. E aí, nós vamos lá. Isso é um calor. Chegou o amor. Chegou o gatão. Estão aqui, para quem? Tenham uma boa tarde, todos também. É sim esse. o vosso like e inscrevam-se no canal para ajudar a chegar aos 1000 estamos quase vamos festejar todos fazendo uma live com o pessoal e aí Deixem o vídeo até o fim, compartilhem com os amigos, deixem o vosso like, não se esqueçam, olha só, elas já estão muito românticas, escondeu-se, não gostou. E aí Se gostaram, me esqueço, arreguei no sininho para receber as nossas notificações, fiquem na paz de Deus, e um obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí